Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Criptor Jogos Orboros Stream. Eu sou o Gamemas e nesse vídeo vamos falar dos novos updates que tiveram na verdade da semana passada. Eu fiz um vídeo, mas eu tô refazendo ele agora pra dar maiores detalhes a respeito do anel aqui, Ring of Stella, e do Goddess Ordeal. Que são, digamos assim, duas novas missões, não é? Que nós podemos fazer aqui diariamente, tá? Na verdade, perdão, o Goddess Ordeal contém missões e o Ring of Stella acaba sendo uma forma de vocês potencializarem seus personagens, não é? Vocês aumentarem aí o poder dos seus personagens, independentemente de nível e de equipamentos. Que é algo que muitas pessoas estavam esperando pra poder, não é? Dentro da main story aqui, vamos ver, né? Da história principal, poder evoluir. A gente sabe que é muito difícil, não é? Quando você tem só personagens aí, não NFTs, né? Os três personagens iniciais, você conseguir upar aqui o personagem e conseguir evoluir, não é? Nessas dificuldades. A gente vê que o poder, que é o poder mínimo, né? Recomendado, ele vai crescendo muito. E fica bem difícil mesmo de alguém que não tenha NFTs, ou que não jogue muito, não é? Que já consiga fazer aí itens de raridade R, consiga evoluir. Então, é um grind, sim. Esse jogo sempre foi um grind, né? E é a proposta dele também, mas é dessa forma, tá? Então, aqui não tem proposta não de level up rápido. Então, essa é uma das formas, né? Esses dois itens aqui que chegaram, né? O Ring of Stella e o God of Azurgeal, é uma das formas de potencializar isso. Além do Beard Garden também ter sido modificado. Então, vamos começar ali falando. Vamos começar por Ring of Stella. Aqui, nós temos o Ring of Stella, o meu anel aqui de estrelas já está aberto, tá? Já tem alguns planetas. Todo mundo começa com o Reterra, que ele é, sim. A gente pode ver, né? É do nosso globo, o globo terrestre. A não ser pra quem acredita que a Terra é plana. Mas, se você acredita que é um globo, tá aí, ó, o globo aqui, ó, o Brasil aqui, passando aqui, e tchau. E nós subimos aqui de nível e, com isso, nós vamos ganhando bônus, né? Em forma de status. E, conforme você vai subindo o Reterra, que é a Terra inicial, você vai habilitando novos círculos aqui, conforme a gente vê. Eu tenho esse primeiro círculo, depois o segundo círculo aqui. E, dentro desses círculos, nós vamos tendo outras opções pra fortalecer personagens, pra melhorar personagens, e não somente isso, tá? Então, vamos só dar um exemplo aqui. O meu Reterra agora, nesse momento do vídeo, está no nível 17. Eu chego aqui, já tenho esses bônus todos. Posso dar um upgrade. E, eu vou precisar de um elemento que vai ser muito comum, tá? E é o fragmento, não é, de estrela quebrada. Eu, como estou no nível 17, ele já está pedindo em comum. Mas, vocês que estiverem no nível 1, vai pedir ainda o fragmento comum. E, nós já vamos ver como obtê-los. E, o bom e velho Manner, tá? Que é a moedinha do jogo. Aqui, nós podemos ver quem são os personagens afetados. No caso, todos os personagens são afetados pelos bônus obtidos no Reterra. E, nós podemos ver aqui alguns dos que eu já tenho, tá? Porque ele está no nível 17. Então, HP Boost 410 ao ataque Boost 240. Chance de crítico, para todos, mais 30. E, dano crítico, mais 40. Reterra, com certeza, é uma das coisas mais importantes que vocês vão ter que fazer. Até mais do que os outros círculos. Tá? Então, eu indico que vocês foquem nele. Até porque ele vai começar a ficar caro também. Vamos subir aqui um nível. E, vocês veem que eu vou ter um aumento aqui no meu HP Boost. Nível 18. Perfeito. Subiu aqui. Para o próximo nível, eu preciso de 316 fragmentos de estrela. É muita coisa, tá, pessoal? É bastante mesmo. E, uma outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. Conforme vocês vão abrindo, vocês precisam subir o Reterra para abrir esses novos aqui. Então, olha só. No 1 aqui, se eu não me engano, eu devo ter aberto ele no nível 5, talvez. É que agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? O segundo aqui deve ter esse nível 11. O terceiro será no 21. O quarto será no 41. E o quinto será no nível 61 de Reterra. Lembrando, sempre subindo Reterra para poder abrir aqui os outros círculos. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro círculo que nós temos. Nós beneficiamos aqui os personagens através dos elementos. E nós vamos ter aqui um item a mais que ele vai ser solicitado para que a gente possa usar esse círculo aqui. Vamos clicar aqui, por exemplo, que já está no nível 5. No Blue Element, tá? Nesse planeta azul aqui. Esses são os status que eu tenho. O HP mais 15. Ataque elemental, né? Azul mais 20. E vamos dar um upgrade. Então, nós temos aqui o fragmento ainda. Na verdade, é a Scattered Star Fragment. Ou seja, é um fragmentozinho, né? Da estrela. Que é o item comum. Que é o que vocês vão ter inicialmente no retário de vocês. Mannering, como sempre. E nós temos aqui um adendo, que são troféus. Aqui, no caso, é o Blue Element, né? Troféu. É o troféu do elemento azul. De grade, né? De raridade comum. Por quê? Porque ele ainda está nos níveis iniciais. Então, nós podemos ver como nós vimos em Reterra. Os personagens que saíram afetados. São os seus personagens, tá? Os seus personagens, eles vão aparecer aqui embaixo. E todos eles são beneficiados dos bônus que você coloca. Mesma coisa para o Black Element. Eu não tenho ninguém. Então, ninguém ganha nada. Meu elemento branco. As duas calhacirinhas que eu tenho. Elemento verde. As três lápis que eu tenho. Elemento vermelho. A minha Rin e as minhas duas rubies. E assim por diante. Lembrando, vocês também vão ter que pensar depois um pouco. Mas vocês vão acabar vendo isso. Pensar no que vale a pena. Porque se vocês estão no começo do Reterra. E já liberaram esse primeiro círculo. Vocês ficam aí na tentação de usar. Para melhorar algum elemento do personagem. Sinceramente, eu indico que vocês foquem. Muito inicialmente nesse Reterra, tá? Ignorem por enquanto esses daqui. A não ser quando de repente o seu Reterra já estiver pedindo aqui item em comum. Aí você vai ganhar os comuns ainda. E eu já vou mostrar como também. Então, fiquem atentos. Ah, por sinal. Aproveita aí. Já deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E também comente abaixo se os meus vídeos estão te ajudando, tá? Comenta aí pessoal que isso gera engajamento e é importante para o YouTube. Se não o YouTube finge que eu não existo. Essa é a verdade, tá? Não tem o que a gente comentar a respeito. É o que é. Chegando aqui, na segunda camada que eu tenho, tá? No terceiro círculo, que seria... Na verdade, seria o segundo círculo. Nós podemos ver que existem a divisão em papéis. Suporte, defesa, ataque, distância, meia distância, físico. E nós chegamos aqui para a parte 2 dos elementos, tá? Beneficiar os personagens. Quando eu abro aqui, a gente já vê que ele já está pedindo já a raridade em comum dos troféus. E nós vamos ter também outros. Vão beneficiar, além dos personagens e do poder deles, também vão beneficiar as produções. Então, Ring of Stella, muito importante. Vai fazer a diferença para vocês o parem, tá? É muito importante vocês grindarem Ring of Stella. Muito, muito mesmo. E como nós vamos conseguir, não é? Os fragmentos. E também como nós vamos conseguir ali os troféus. Bom, temos aqui God of Ordeal. Como que funciona God of Ordeal? Nós temos os 5 elementos de Stella Fantasy. Fogo, né? No caso, fogo não, né? É por cor, né? Vermelho, verde, azul. O elemento da luz e o elemento das trevas aqui, né? Quando nós clicamos, nós vemos que cada um deles contém um boss do respectivo elemento. E nós vamos ter um tempo para dar o maior dano possível que nós podemos dar neles. E, dependendo do nano que você consegue dar dentro do intervalo de tempo, você vai ganhar estas recompensas. Então, a gente já está vendo aqui no caso do God of Ordeal, os troféus aqui de nível C, comuns, dos elementos respectivos e os fragmentos, tá? Quanto mais você consegue evoluir, mais você ganha estas recompensas. E cada vez que você faz, você vai ganhar todo o conjunto de recompensas. Então, você pode repetir por dia, diariamente, até 3 vezes. Vale muito a pena. E estes daqui, que mudam diariamente também, são os bônus de hoje. Amanhã, se vocês logarem novamente, provavelmente o bônus de vocês será outro e assim por diante. Então, quando vocês veem esse sinal de bônus, significa que vocês fazendo essa missão do God of Ordeal, você enfrentando este boss, as recompensas normais, ainda serão bonificadas. E essa é a forma da gente conseguir, não é, os troféus específicos dos elementos que nós queremos, tá? Comuns, incomuns, e a gente já pode ver aqui. E aí, depois vem para raro, super raro e assim por diante. Então, a gente já pode esperar que muita coisa vai vir aí. E, por fim, nós podemos ver o Mirage Garden. O Mirage Garden, se você está jogando já este jogo já faz um bom tempo, você deve lembrar que o Mirage Garden demorava aproximadamente 60 dias para ele se renovar, tá? Era uma coisa assim, você fazia o Mirage Garden, você terminava ele, aí terminou, recompensas, ok, acabou, você não conseguia pegar mais. Então, você fazia o Mirage Garden, terminava a primeira fase, morria na segunda, tá? Por quê? Porque você já tinha completado, já tinha ganho todas as recompensas, não ia ganhar mais recompensas, só que você precisava fazer missão diária para ganhar Essence of Memory. Nós temos aqui, eu acabei já fazendo, mas tinha um Ativement diário, aqui, na verdade, não fiz dessa vez. Completaram o Mirage Garden uma vez. Então, eu acabava ali fazendo a primeira fase, só para contar, e morria na segunda. Agora, não, o Mirage Garden está tendo sim um uso aí diário também, tá? Ele se renova a cada 24 horas e vocês podem fazer a Dungeon e com isso vocês vão ter as recompensas. E as recompensas, nós temos aqui os fragmentos, comum, incomum e raro, já no primeiro nível, tá? No primeiro andar. E nós temos também os troféus aqui, no caso, né? Os elementais. Depois aqui a gente já vê, a partir aqui do quinto andar, nós já vamos ganhar os Roads, né? Dos papéis, de Ranged, Físico, Suporte, Defesa, Ataque, Longa Distância, Melee. Depois nós começamos a ganhar, já no sétimo andar, os raros. E aí, por fim, nós vamos ter aqui no décimo andar também, nós vamos ter outros que nós vamos ganhar, tá? Além de ganhar Essence of Memory, ganhar também, se não me engano aqui, pó. Vocês vão ganhar alguns cristais, né? Tem chance de ganhar cristais. Então, é muito importante a gente fazer diariamente o Mirage Garden. Você conseguiu completar o Easy, né? Conseguiu completar o Fácil, vai pro normal aí e faça. Dá o máximo que você conseguir, porque é sim essencial pra que você possa melhorar ali o Ring of Stella. Com certeza me ajudou muito a conseguir agora evoluir muito mais rapidamente aqui, no capítulo 3 da história. Eu até já consegui fazer esses capítulos aqui, 3, 16, completei ele com 3 estrelas. E olha só os benefícios dele. 60 poções. Ele dá muito pó aqui, raro. E esse Magic Feature também, né? Claro que a gente tem a recompensa de cada um, mas ele dá muita recompensa aqui. Tá? Então, quem geralmente conseguiu já chegar aqui, já consegue 3 estrelas, está se beneficiando, já faz um bom tempo desse jogo. Tá? Então, é sim um novo grind aí que tá chegando no Stella. E muita gente vai conseguir aí correr. Com certeza, quando a gente tiver próximo a Ebs Invader, ou até mesmo a Arena, vai ser extremamente competitivo. Nós vamos ter jogadores aí, muito, mas muito fortes mesmo. E, bom, finalmente a gente vai ter o que muitos queriam, que era aquela questão da competitividade, né? A gente, o Ebs Invader já trouxe isso, mas nós vamos conseguir ter aí mais competitividade quando nós tivermos esses novos personagens aí fortalecidos pelo Ring of Stella e novos capítulos aí que venham e muito mais história. Por enquanto era isso, tá, pessoal? Calma, 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 pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu queria avisar vocês que eu também estou streamando na Twitch TV. São tantos jogos NFTs quanto jogos não NFTs. Mas, se você curte jogos em geral, dê uma passada por lá, aproveite e me siga. Agradeço desde já. Até mais. Deixe a todos bons jogos, bons investimentos. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito. E nos vemos em um próximo vídeo. Bons jogos, bons investimentos, boa diversão. E falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho